Bom dia! Alguém pergunta para o irmão Luiz e família. Vocês não vão tomar Santa Ceia? Vão ficar parados? Porque a explicação dos religiosos, dos sistemas, que se não toma a Santa Ceia aqui, não toma no céu. Esta é a explicação deles. Mas eu quero explicar, nesta manhã, com grande atenção, o que significa a palavra Santa Ceia. Santa Ceia tem o seu significado. Na página 1005 desse dicionário da original Códigos, está escrito assim. Santa Ceia. Santa Ceia. Veja aí. Ceia não é santa. Isto é um título do catolicismo. Viu? Entendeu? É um título do catolicismo. É somente uma refeição a Santa Ceia. Representa um título pagão místico que invalida a vinda de Cristo. Olha aí o significado. Olha aí o significado. Vamos ler de novo o dicionário certo do assunto da palavra Santa Ceia. Santa Ceia. Ceia não é santa. Isto é um título do catolicismo. foi feito para enganar as pessoas. É o título do catolicismo. É somente uma refeição. A Santa Ceia representa um ritual pagão. místico que invalida a vinda do Senhor Jesus Cristo. Então, você me diz assim, mas como que invalida, irmão Leal? Invalida porque Jesus, no evangelho de Mateus, capítulo 29, quando ele deu a Páscoa, vou explicar sobre Páscoa depois, ele disse que não era para repetir. Deus não repite. Deus não é Deus de repetição. Pode pôr esse título aí. Deus não é Deus de repetição. Ele não repete. O que ele fez, está feito. Criou o mundo, as estrelas, o mar, o sol, a lua. Tudo está no seu lugar. Menos o homem. Está fora do lugar. Precisamos de uma correção divina todo dia para colocarmos no lugar que Deus quer. Então, a Santa Ceia não existe. Existe Páscoa. A Páscoa. A Páscoa é diferente. Então, o que Jesus ensinou em São Mateus 26, versículo 29, onde Jesus deu a última Páscoa, comeu com seus apóstolos. 26, 26, 29. O que está escrito lá? O que está escrito em Marcos, capítulo 14, versículo 25? Leia lá como que é a Páscoa. O que Jesus disse? São Lucas 22, verso 18. Leia lá. Aí está a doutrina de Deus. aí que é 3, 3. Forma-se uma doutrina de Deus. Aí está. Páscoa. Festa de comemoração, de comemoração, início da colheita. Só para homens circuncidados era a Páscoa. Não se deve comemorá-las mais hoje, mas apenas no reino. Quem falou isso? Cristo falou aqui, Mateus 26, 29. Cristo falou isso aqui, o Senhor, Marcos 14, 25. Vamos na Bíblia. Leia aí. Mesmo nessa tradição aqui, João Ferreira de Armeida, que tem muita coisa errada aqui, mas isso aqui está certo o que Jesus disse. Então, não existe isso. Páscoa. Festa de comemoração, início da colheita. Só para os homens circuncidados. Não se deve comemorá-las mais hoje, mas apenas no reino de Deus. Glorificado seja o quem? Jesus Cristo. Cristo. Ele não pode mudar. Cristo não muda. Cristo não é ritualismo. Ele não muda. Ele não pode mudar. Então, aí está o problema. Catolicismo. As cartas de Paulo, um assunto lá de 1 Coríntios 11, 23, que as religiões fazem para dar a santa ceia, tem muita coisa que é catolicismo, é misticismo, coisa que foi feita por eles, comentado para confirmar esse assunto de ceia, de santa ceia. Santa ceia não existe. existe a Páscoa, Páscoa que Jesus comeu com os seus apóstolos e discípulos. Mas ele disse, não faça mais. Examina aí. Ah, mas se eu não tomar a ceia aqui, eu não vou tomar no céu. Você está desviado. É o que as religiões fazem com repetição de ceias, repetindo, construindo tempo, que o tempo de Deus hoje é nós, é o coração humano. Atos, capítulo 7, está escrito isso. Deus não habita nessas coisas. Tempo é você, é eu, Salomão, que edificou o templo. Não é esse templo de Salomão que existe aí nesse ritualismo. Então, fazem o ritualismo de mês em mês, outros de ano a ano, para conservar os seus membros em uma organização religiosa, tipo em uma empresa para engordar o seu pastor, porque ele fica com aquilo, é do sacerdote. Tal, denominações, tal coisa que a gente estava aí, não, isso daqui é do sacerdote. E o sacerdote fica rico, rapaz. Fica fora do ritual de Deus, fora do plano de Deus. religiosamente. Por quê? Porque tem essas coisas aqui, religiosamente. Fica religioso. Aquele que busca justificar a si mesmo através de rituais. Essa é a palavra religiosa. Através de rituais, de coisas físicas, e de preceitos meramente humanos, geralmente com um livro sagrado na mão, em seu coração, condena os que fazem diferente. Está vendo aí? É ou não é? Esses dias recebi uma comissão de parentes meus, de longe, de tal e tal congregação cristã, de tal igreja, lá não tem disso, mas tem mesmo ritualismo. Então, tem que ser deles, tem que se ajoelhar para orar, tem que dar o ósseo com o santo, senão não vai para o céu, e assim por diante. Então, são coisas que eles inventam, que nem o sinal do sábado, que se não guarda o sábado, não vai para o céu, não tem sinal, tudo são sombras, porque agora Jesus morreu e ressuscitou, nós temos um novo pacto, é a nova aliança de Deus, não existe ritualismo. Muito bem, vamos continuar aqui lendo, o que significa religioso, geralmente com um livro sagrado na mão e seu coração condenando os outros, que é diferente da religião deles. Costumam pensar até verbalizar que Deus tem a misericórdia dos outros, que Deus os perdoe, coloca a Bíblia e as doutrinas na sua religião acima acima do próximo, acima do bem e não discerne as coisas do espírito. Dissinir o corpo de Cristo não é isso. Deus não repete. O que Deus fez está feito. É a única coisa que a Bíblia fala. Em Deus não tem repetição, em Deus não tem mentira. Deus não pode mentir. Deus não pode mentir. Então, Santa Ceia não existe. Existe a Páscoa. Ceia não é santa. Isto é um título do catolicismo. Somente é uma refeição que aconteceu lá. A Santa Ceia representa um ritual pagão, místico, que invalida a vinda do colheiro de Cristo. Então, vocês estão atravessados e se for ver qual é o que deu com isso, com esse tipo de coisa aí. Construindo igrejas, dando ceia e trazendo os dízimos que é do outro lado. não tem nada a ver com a nova aliança. Os dízimos e ofertas arsadas eram por judeus da parte deles. Ah, mas está escrito que nós não podemos parar. Judeus. Apóstolo Paulo não tinha isso. Ele organizou a igreja, trouxe o povo de volta, próprios apóstolos que estavam vivendo fora. Ele organizou, ele disse, você não pode fazer isso, Pedro. Sendo judeu, vivendo como gentil, ou assim por diante. Então, Deus não é repetitivo, Deus não repete. A única coisa que a Bíblia diz que Deus pode mudar o seu coração quando um homem se arrepende. A Bíblia fala de um rei, Acabe, pior rei de Israel, o pior idólatra que casou com uma prostituta. Mandava matar essa prostituta até as pessoas, ensanguentando as pessoas. Nabote, o pior rei da escritura que fala de Israel, era Acabe. Um dia ele se arrependeu, ele voltou, começou a se humilhar, Deus disse a ela, o coração desse homem. Isso muda as coisas. Ritualismo, Santa Ceia é catolicismo, Páscoa de Cristo, Páscoa é de Cristo, Páscoa, Páscoa. Está aqui escrito, aqui, categoricamente escrito. Jesus Cristo não mandou repetir essas coisas. Mateus 29 não mandou. festa de comemoração, início da colheita, só para os homens circuncidados, não se deve comemorá-la mais hoje, mas apenas no reino. Chega o que mais? A alta desviola, pois não posso, não vou nessas coisas, porque está fora, devido a estar ajudando as coisas de Deus, eu estou impedindo a vinda de Cristo. Por caso isso, porque cada um se levanta daqui, outro dali, outro dali, outro de lá, e forma a igreja. E os dízimos e ofertas arçadas, que é do judeu, essas, dízimo, as ofertas de Paulo, sim, teve, mas com norma, segundo o seu coração, não era dessa maneira. Tudo esses 10% é do sacerdote. Onde que está o sacerdote hoje? Onde eles vêem os pobres? Onde é que eles olham para as viúvas? Hein? Se não saiu grana, não pode ser lá, não. isso é cegueira espiritual, isso que é verdadeira. Cegueira sem discernimento do corpo do Senhor. Porque a ceia verdadeira de Deus não é essa, a Páscula do Senhor. foi comemorado São Mateus, está escrito igual, capítulo 29, São Marco, São Lucas, vamos dizer assim, Mateus, livro de Mateus, livro de Lucas, livro de Marcos, o pão da vida e Cristo. Meu Deus, e não houve, as pessoas estão sem conhecer nada, por isso que Noé pregou uma verdade de um dilúvio e ninguém viu nada, apenas ele e família, enquanto que os bichos estavam entrando na arca, os homens estavam blasfemando de Deus e do seu verdadeiro homem de Deus que pregava aquele dia, é a mesma coisa hoje, abra as vistas de nós, desse povo, Senhor, para que vejas as verdades, tenha piedade de nós, e a saudação a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, Amém.